E ontem no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, a gente traz para você as últimas informações sobre a reforma do Gigantin. Dá uma olhada. Um sonho cada vez mais perto de se tornar realidade. O projeto de permuta do prédio comercial, em troca das obras de melhorias do Estádio Augusto Bauer, está quase pronto. Um investimento de mais de 15 milhões de reais em troca de 45 salas para a construtora. O Gigantin, que ainda não recebeu nenhum jogo de futebol nesta temporada, já tem data para estrear. Será quinta-feira, dia 11, no jogo Cardo Senoi Metropolitano, pela Série B do Catarinense. É uma ansiedade que a gente já está há tempo. Estamos aí na luta para pegar todos os laudos, todas as liberações e estar próximo do nosso torcedor, que acredito que agora com o novo estádio, o torcedor vai vir a campo também. Então acredito que vai ser o impacto para a torcida também. A expectativa é gigante, porque a gente vai para o sétimo jogo na competição e será o sétimo gramado diferente que a gente já fez. Os seis em gramados diferentes e o sétimo também, como uma estreia, será diferente. Logicamente que aí já pende para um fator caso, um gramado que a gente vem treinando, um gramado sintético onde, teoricamente, o adversário pode ter alguma dificuldade. E nós tirarmos proveito disso. Então, realmente fazer um fator casa diferente, favorecendo a nossa equipe. Vestiários novos e ampliados. Estrutura para atender as competições estaduais e nacionais. O gramado será sintético, padrão FIFA. Como a gente se acostumou a ouvir pelo Brasil, podemos dizer que o Carreno jogará no tapetinho? Não te digo nem tapetinho, acredito que isso aqui vai ser o tapetão, porque, cara, é surreal a diferença da bola, do que rola, dos atletas que estão treinando aqui e estão gostando. E acreditamos que também vai ser o diferencial, porque só o chuva a gente está treinando aqui. Um momento especial para mim, como treinador, para todos os atletas, porque a gente se apresentou aqui no dia 29 de abril, com o estádio em reforma, não somente gramado, alojamentos, a parte estrutural que envolve restaurante, vestiários. Então, a gente está acompanhando essa evolução, esse andamento positivo, e fazer parte desse momento realmente é gratificante. Pois é, né, Clóvis? A gente está vendo o time treinando aqui no Gigantinho, e vai batendo aquela ansiedade de voltar a ver o time do coração jogando em casa, hein? Para nós é muito importante, agora com a casa nova, né, então, o nosso torcedor, nós que estamos junto com eles, estamos esperando o dia 11 chegar aqui para nós vir assistir aqui esse grande jogo que vai ter aqui. Você é torcedor do Renault há quanto tempo? Ah, bastante tempo já, nós somos torcedores do Renault e a gente é um colaborador do clube também. Pois é, e aí vendo toda essa revolução que está acontecendo, esse estádio novo, e a possibilidade também do acesso de volta à Série A do Catarinense, né, qual é o sentimento? É, o pessoal aí, a gente já desde que volta aí assumiu a diretoria, sempre foi um sonho subir para a Série A, né? Então, eles estão caminhando passo a passo, a gente está ajudando no que pode, né, e torcendo para que o clube chegue lá esse ano. Já para o Brusque estrear no Gigantinho, ainda é necessário finalizar a arquibancada lateral do campo. Isso vai levar alguns dias, mas a expectativa é ficar pronta para o jogo com o Paissandu no final do mês. A capacidade do estádio será para pouco mais de 6 mil pessoas sentadas. Nossa relação com o Brusque, na verdade, sempre foi boa, né? Eles defendendo o escudo deles, a gente defendendo a nossa, mas o Brusque sempre foi um parceiro nosso aqui dentro, né? Para o Brusque jogar, aí falta aquela parte, né, do lado de lá da arquibancada, porque o restante também vai estar tudo pronto já, então é só a arquibancada que falta, o lado da metálica. 1984. Foi a última vez que o Carlos Senor esteve na elite do futebol catarinense. Por conta da enchente em Brusque, na década de 80, o clube desativou o futebol profissional. Retornou nos últimos anos com foco nas categorias de base e também estrutura. Com esse projeto de modernização do estádio Augusto Bauer, seria bem legal ter o vovô de volta para a Série A do Campeonato Catarinense. O Carlos Senor está fazendo uma boa campanha na Série B e tem chances reais de acesso sim, dá para sonhar com a volta elite. E sobre o Brusque, dia 24 de julho é a data que o quadricolor trabalha para voltar a jogar no gigantinho, seria o jogo Brusque-Paysandu pela Série B do Brasileiro. A gente segue acompanhando e trazendo informações aqui no BG sobre essa situação do estádio. E o gramado sintético, gente, o tapetinho que a gente brinca, né? Eu vou falar para você, eu curti demais, tá? Qualidade muito boa, é padrão FIFA, no estilo do Atlético Parnaense, do Palmeiras. E assim, o Marcílio está falando em gramado sintético. Tem que fazer, resolve o problema do centro de treinamento, dá para treinar mesmo com chuva, mesmo com essa época do ano em que a gente tem essas condições ruins para gramado natural, o gramado sintético quebra esse galho. Muito bom o que o Carlos Senor está fazendo, acho que o Marcílio tem que se inspirar.